e fala aí pessoal do canal chaveira bel bom dia sábado hoje né dia dois do quatro aí né hoje eu tava dando mostrando para vocês dando uma dica aí né e mostrando como que a gente faz não tô ensinando mas mostrando como a gente faz para que a pessoa ficar com a pulga atrás da orelha nossa como é que o chaveiro faz para abrir uma tetra chave sem usar a chave original né cliente trava ali ou ele perde a chave como é que nós abrimos né aqui eu vou mostrar para vocês ó que as chaves aqui e aqui tá atrás chave nós temos uma ferramenta você pode ver que aqui ela tá fechada né que a língua dela aqui aqui dá um exemplo para você essa parte aqui fica para para dentro da porta ali então aqui ela tá fechado aqui para você mostrar para vocês que não tem nenhum truque aqui ó ó não gira ó não gira aí eu vou mostrar para vocês a chave a chave essa daqui pessoal ó a chave é essa eu tenho a chave aqui dela tá esta é a chave mas digamos que o cliente perdeu o que a gente tem um um artifício né que é como se fosse uma tetra chave também só que vendida só para chaveiros né não tente comprar isso no mercado livre é a gente é trabalha nesse segmento a gente chega e vou mexar essa fechadura agora como que eu vou mexar eu tenho uma uma ferramenta né você vai ver que essa ferramenta aqui só é vendida para chaveiros não é bom você comprar se você não é chaveiro ó veja bem filmando ali vou colocar ela aqui vou vou usar não vou mostrar fechada a mixa aqui não há um intuito não vou mostrar pra vocês verem ó olha como é que funciona eu tenho que trabalhar aqui eu tô segurando o celular com uma mão que a outra mão eu tô tô mexendo demora um pouquinho pessoal não pense que é mágica não é que ela vai trabalhar ela não é a chave quebrida não é a chave mestra ela tem um trabalho e é difícil né fácil eu vou mostrar aqui com o outro que vem aqui ó tem que ficar vários várias maneiras aqui ó se concentram nessa lingueta aqui ó Pode demorar um pouquinho também, ó, perceba, ó, isso sem, sem ter a chave, né, ó. Ó, você viu, né, aí então fica aí, pessoal, a dica, quando o chaveiro, nós chaveiros aí, nós estamos preparados para te ajudar, é uma tetra-chave, é só lembrando que aqui, ó, ela vai ter o espelho na sua porta ali, vai estar embutida na porta, só vai aparecer um buraquinho, né, uma, com um espelho ali, para entrar, mas mesmo assim a gente consegue, tá vendo, pessoal, como foi rápido, né, e sem danificar, a gente nunca, é, dá preferência para a gente, que a gente não vai danificar a sua fechadura, ó, lembrando que é uma tetra-chave, pá, de uma marca conceituada, quem gostou desse vídeo, curte lá no canal do Chaveiro Abel, dá uns likes lá, se inscreva, que eu vou colocar mais dicas, tá, o que que a gente faz sem danificar, né, o seu produto, a sua porta, tá bom, pessoal, quem gostou desse vídeo, dá uns likes lá, tá bom, Deus abençoe a todos, um bom mês de abril aí, tá bom, pessoal, Deus abençoe, tchau, tchau, fica aí com a imagem do Chaveiro Abel, fez muitas chaves